Um herói Kotaku fez um trabalho de investigação para encontrar o Motel Kimaren e Gordio Foro no episódio 11 de Sonobis Kedou. E olha que interessante, ele achou. Sabemos que muitos animes japoneses usam como cenário os ambientes do próprio Japão. As paisagens e cenas são baseadas em lugares reais e isso facilita a vida do mangaka na hora de desenhar pelo fato que ele ou ela não precisará criar algo novo. Sonobis Kedou é um anime baseado em um contexto atual, então dá para encontrar os locais que Gordio e Marin vão. No mais recente episódio 11 do anime, os dois foram até um motel onde tiraram fotos do novo cosplay da Marin Chan, porém o clima esquentou entre os nossos protagonistas e quase que eles foram mais além do que tirar fotos do cosplay. De acordo com a pessoa que encontrou o motel, ele disse que o local real parece ser realmente o motel que fica ao norte da estação de Urawa. Ele também disse que deseja que alguma cosplayer alugue o quarto 303 ao qual Gordio e Marin alugaram e recria as cenas tão picantes, algo que uma cosplayer já fez baseada no mangá. Inclusive o nosso canal publicou um vídeo mostrando o cosplay feito, recriando a cena do episódio 11, ao qual estará nos comentários desse vídeo. O legal é que não é a primeira vez que o anime faz referência a um local real, alguns episódios atrás quando a Marin foi tirar fotos junto da Juju Sama, elas foram para um local bem sombrio e esse é um local que realmente existe e você pode ir lá. Também tem um super vídeo aqui no canal mostrando o cosplay, recriando a cena do banheiro entre Juju e Gojo, também estará nos comentários para vocês. O interessante é que foi a própria autora que publicou as fotos do local real em seu perfil oficial quando o episódio foi ao ar. E vocês o que acharam dessa curiosidade? Diz aqui nos comentários, deixe o like e inscreva-se no canal.